Lá em cima da janela, da janela do sobrado Tinha uma moça chorando, chorando pra se acabar Por causa do cordão de ouro, ai meu bem, que o ladrão tinha roubado Mas não chore dona morta, que o ladrão já tá sendo procurado Quem pegar esse ladrão, oi, ai, ai, será bem recompensado Dou um birimba maneiro, ai, 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 dou um gunga arritmado Oi Chiquinho E, oi Chiquinho A, foi a menina de ouro, mandou me chamar Oi Chiquinho E, oi Chiquinho A, foi na volta que mundo deu, na volta que mundo dá Oi Chiquinho E, oi Chiquinho A